Abertura Abertura Ele disse, Jó, eu faço o tempo da minha vida Quando eu estou na casa Só que ele disse, eu estou Só devem ser os seus pés E quando voltar para a minha casa Não tem filmes, não tem mais Tem quem esperando Mas antes de você descer Deixa eu te dizer uma coisa Volta na vida dele Porque ele disse Uma universidade que mora Eu fui e voltei E me vencei Mas eu não vou desistir Por causa do evangelho Eu vou achar na sua vida A partir de hoje Olha para que essa família tem segredo De dar uma notícia desagradável Jó disse, eu acabei de receber Uma notícia Que fogo desceu do céu Queimou a flor, queimou as sobeiras O que é que você quer me dizer, Jó? Amece forte esse não Amece que vem me chorar Amece que vem me chorar Marifique-se que vem me glorificar Exaltem O que é a flor? A unção de Deus sobre a sua vida agora A providência chegou lá na tua casa E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado E a igreja levante as tuas mãos para o alto Para que o teu nome seja glorificado e exaltado No nome de Jesus Cristo Amém 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 Obrigado.